O evento é importante porque ele aborda bastante tecnologias novas, tudo que vem sendo inovador dentro do segmento é muito importante e eu vejo que hoje essa procura dentro das organizações é estratégica pela busca do aperfeiçoamento dos processos, pela busca da melhoria da eficiência produtiva, pela busca também da qualidade do trabalho, então o evento aborda muito isso. Parabenizar ao Silvio pelo evento, sempre trazendo tecnologias, inovando, então esse é o caminho, nós precisamos muito desse aporte, deixar aqui em especial como é importante essa pós-venda que existe aqui na CILMAC, esse relacionamento entre nós, o empresário e toda a equipe da CILMAC. Muitas soluções que a gente tem aqui hoje, que a gente até teve o prazer de experimentar e também agora ter a oportunidade de levar isso para a empresa e ver se tem a solução que pode ser empregada. Então o que a gente sempre preza é buscar parceiros e a CILMAC está sendo parceiro nosso, então a gente precisa de empresa que tenha estrutura física, tenha técnicos e que tenha também, vamos dizer assim, a solução um pouco mais palpável para que a gente tenha a solução para dentro da fábrica. Produto de ponta, produto de qualidade, marcas renomadas que vocês trabalham aqui e que conseguem trazer para nós, então, a questão de produtividade e melhoria de processos. E essa parceria, ela se tornou o que é hoje graças a todo esse trabalho que existe dentro da CILMAC, esse lado humano que vocês têm aqui que realmente encanta a gente. Os últimos anos, em função da pandemia, têm sido muito desafiadores, não só para nós, fornecedores, como também para os nossos clientes. Essa pandemia toda fez com que os clientes percebessem da necessidade de melhoria do seu capital tecnológico interno. E nós resolvemos fazer uma apresentação interna aqui, mostrando as novas tecnologias que nós desenvolvemos e que os fabricantes desenvolveram e nós trouxemos nos últimos três anos. Para nós, foi muito gratificante receber um número imenso de clientes ávidos por nova tecnologia e que nós pudemos mostrar aqui com muita atenção, muita dedicação a cada um cliente que veio nos visitar. Tchau! Tchau! Tchau!